Olhe nos meus olhos, tanto sentimento Tanto que sufoca e dói aqui dentro Juro eu não pensava que fosse ficar tão forte assim Foi só uma noite que marcou demais pra mim É que no meu corpo ainda tem seu cheiro E esse desejo que me toma inteiro Eu queria tanto ter você aqui Beijo a sua boca e sentir de novo O sabor mais doce desse amor gostoso E só com você, só com você eu senti Olha pra mim, você vai ver que todo meu amor é por você E nada vai mudar a direção dessa louca paixão Olha pra mim, você vai ver que todo meu amor é por você E nada vai mudar a direção Você já é a dona do meu coração Você já é a dona do meu coração Cadê o privo de que vale a pena paixão? Nesse laga de besteira Tô aqui dando bobeira O quê? Quero te amar E já faz tempo que eu te quero Há tanto tempo eu espero Vê se para pra pensar Tô com saudade do teu cheiro E desse seu cabelo preto Se espalhando sobre mim Sua boca pedindo beijo E aumentando meu desejo Não demora e vem pra mim Quando você chegar Vai se perder no meu olhar Joga pra cima, turma! Eu quero te amar E me manda a reza do barriga Eu quero te amar Você, eu sei que às vezes penso em mim quando está sozinha Isso prova que esse amor Em todo caso perde o medo e curte essa paixão E entra pela porta da frente do meu coração E entra pela porta da frente do meu coração Obrigado, gente! 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 Obrigado, gente!